bom dia meus amigos chegamos em um lugar secreto a pauleira pedreira aqui cada dia cada semana que passa está baixando mais você que vai entrando no vídeo já vai deixando o like e se inscrevendo no canal você que não é inscrito e já já vai levantar as bruta traiamos material com duas valas da fujama 5 metros 11 ao 16 baixou mais vamos ver se a gente levanta os bichos aí e mandar um abraço meu amigo daniel o seu irmão deus abençoe vocês mandei mensagem para ele cedo ele não viu eu vim sozinho hoje ontem ele veio aqui pegou uns peixes aí um tucunaré a água ficou verde vamos ver hoje se não fica verde deus abençoe vocês e até mais tarde tchau obrigado Roberto bruta aí pessoal está demorando briga trem que pula está demorando demoraram pessoal mas não saiu Briguenta aí pessoal Deu um toquinho só pessoal Eu sei que era até que a tilapinha é bem pequenininha Mas não é pequena não Aô briguenta Aô bruta Cruel Tá demorando mas ela saiu pessoal Ó como é que briga Ô briguona Rapaz essa é briguenta Ô bonita Tá demorando pessoal Ela saiu pessoal Ó Briguenta Aí pessoal Bruta Cruel Branca cruel viu pessoal Olha o tamanho pessoal Essa dá mais de dois quilos hein pessoal Ô cruel Nossa que pessoal Que bitela Que monstro Mais de dois quilos brincando pessoal Olha aí o tamanho dessa monstruosa Aô cruel zona Segredo é perto de toco pessoal Tá perto de toco É igual a Tugunaré Pescaria que não tinha de tilapão É igual a Tugunaré Brutona Tá demorando mas ela veio pessoal Olha aí Olha aí Olha aí Que chapuleta pessoal Olha aí Rapaz mais grande Bruta Eêêêêêê pessoal Tava demorando Pela sair É branca essa hein Ó É branca é né Tá demorando E aí pessoal, você já vem e fala, olha o tamanho da bicha, vai demorando Fae, vai lá ver aí, aí pessoal, tá demorando Fae, é boa viu pessoal, peixe bom, olha lá o tamanho dela, olha, ó, brigona, bruta, asteroide, briguenta aí pessoal, briga, brancona boa, bruta, serve infalível hein pessoal, massa de mandioca, outra, que bula, tá demorando Fae, ela saiu, ó, briga hein, é bruta pessoal, ó, criada, tá demorando, duas e meia da tarde não chegou, você vamos cedo, bruta, briguenta, e aí Fae, briguenta aí, agora começou a brigar, olha aí, e aí Cruel, tá demorando, mas ela veio Fae, é mais um asteroide, dona velho, mais uma dinossauro, aí pessoal, tamanho da dinossauro, mais de dois quilos, olha aí, que Lapa, e aí bruta, Cruel, do jeito que ela gosta, do jeito que ela gosta de Fae, tava demorando Fae, demorando uma bucha, com o Léo veio, pra travar hein, tá vai Cruel, Aô, bruta, aí pessoal, aê bruta, amara que ele escapa de novo, tá demorando, aê bruta, briguenta, canta a fugirama, vai pular pessoal, claro, enfeitei demais, capô, tá demorando, amarelo cor de ouro, aê pessoal, mais um amarelo cor de ouro, não é grande não, mas vai dar um frito hoje, tá demorando, amarelo cor de ouro, briguenta hein pessoal, uma tarde demais, vai encerrando a pescaria pessoal, agradecer vocês aí hoje, foi muito bom não, mas eu vou pegar umas, umas 13 carijó, umas três filapão, mas não grande, uns três, quatro, Deus abençoe vocês aí, aê pessoal, aê bruto pessoal, perde o toquinho pessoal, aê pulador, pula bruto, tá demorando, pula, tá demorando, mas ele veio aí pessoal, aê pessoal, aê pessoal, tá demorando, mas ele escapou pessoal, você acredita, deixar ele pular, aê pessoal, aê pessoal, aê pessoal, aê, aê, canta, fugiama, do lado do pau aí pessoal, aê bruta, tá demorando meus amigos, aê fugiama, canta, aê pessoal, aê briguenta, aê pessoal, bruta aí, aê pessoal bruta aí, aê pessoal bruta aí, mas a bruta aí, mas a grandona astronômica não é, é briguenta, aê pessoal, brucodona escura, bruta, é uma grande mais, é muito loca delas aqui, mas não tá vindo não, aí como é que pegou, pegou cruelmente meus amigos, é uma grande mais, pauleira aqui pessoal, peixinho aí, vamos ver se vai levantando aí, pra tá mostrando, aí pessoal, aí pessoal, peixinho aí, peixinho aí, e a outra é uma calijoca, aí pessoal, já é escura, calijoazinha, não é grande não, calma, ainda bicha, demorando, mas ela vem meus amigos, tá aí demais, tá piranha demais, a demorando ela vem, a boinha pessoal, a boinha pessoal, aí pessoal, a primeira carijoca aí pessoal, a boinha subiu, a demorando meus amigos, aí pessoal, a primeira carijoazinha do dia, pessoal, aí pessoal, a outra pessoa, olha a tela, tá demorando, aí pessoal, a primeira carijoazinha do dia pessoal, ela demorando, mas ela vem, e aí pessoal, não é grande não, e vamos atrair demais meus parceiros, tá demorando, tá demorando, tá demorando ela vem meus amigos, já já as brancas, as brancas começam na cara, e vamos atrair demais, aí pessoal, aí pessoal, a bruta aí, mais uma bruta meus amigos, olha a tamanho da brutona pessoal, isso é bom ó, ótimo filezão meu irmão, aí filho da mãe, tá fundo aqui pessoal, não dá nem pra brancar direito, a bitela mesmo, aí ó, o tamanho da brutal é, tá demorando, mas ela vem ó, e vamos atrair demais meus amigos, devagar e sempre, não pode parar, olha pessoal, olha pra trás das brutas pessoal, vamos ver aqui pessoal, essa outra vara aqui pessoal, olha pra trás de mãe, ai pessoal, derroguei a boinha, sumiu pessoal, olha lá, não é grande não, viu meus amigos, olha aí, nem brigou a fé da mãe, olha aí, olha aí pessoal, tamanho da bicha, tamanho da bruta meus amigos, já nem puxa, nem brigou pessoal, joguei, a boia sumiu, tamanho da exemplar, tava demorando, mas ela vem, vamos matar demais, olha aí, tá demorando, aí pessoal, olha o peixinho aí, a bruta, aí pessoal, com a cardijão ajeitada, olha aí, a boca bruta, viu meus amigos, não tá brigando muito não, mas é bonita, né, só carijosinha hoje, não tá, astronômico, ela não veio nenhum ainda não, meus amigos, amigo Percivão, aí ela já vem, se Deus quiser, tá demorando, ela vai sair, vamos atrás demais, ai bruta, ai bruta, ai bruta, ai bruta, a boquinha da bicha, famosa boca de tonta, ai bruta, ai bruta, ai filho da mãe, querendo soltar, agora tá começando a ficar verde pessoal, olha lá, tem que ir pra outro lugar, do jeito, ela tá esverdeando muito, olha lá, e vamos atrás demais pessoal, e vamos lá,